Olá, galera! Bom dia! Vamos a mais uma aula de língua portuguesa da turma 800. Fiquem ligadinhos, porque no final do nosso vídeo, hoje, da nossa aula aqui, vou estar explicando o que nós vamos trabalhar nas próximas aulas com as datas e tudo, tá bom? Pra gente não se perder. Então, vamos iniciar o capítulo 5 do nosso livro. Nós vamos falar dos termos constitutivos da oração, tá? Nós já iniciamos o capítulo 5 lá em produção textual e agora nós vamos pegar a parte da gramática de língua portuguesa, valeu? Então, o que nós vamos trabalhar nesse capítulo 5? Nós vamos trabalhar sujeito e predicado, que já está na página 98 do livro de português de vocês. Nós vamos trabalhar de definição o que é oração, o que é frase, o que é sujeito na oração e o que é predicado na oração. Lembrando que hoje nós vamos passear pelo frase e oração e vamos passear na questão da definição do sujeito e suas classificações. A parte do predicado, vou estar falando disso nas próximas aulas de língua portuguesa, tá bom? Então, vamos lá, passo a passo, galerinha. Diferença entre frase e oração. Vocês perguntam muito isso quando a gente começa a falar de sujeito, dessa parte da sentaça. Então, os alunos geralmente ficam confusos em relação à frase e o que é oração. Então, vamos acabar com essa confusão de vez hoje, hein? Frase é o enunciado de sentido completo e ela pode ser formada por mais, por uma ou mais palavras, tá? Oração é uma frase que contenha um verbo ou o que, gente? Uma locução verbal. O período é uma frase formada por uma ou mais orações. Então, podendo, então, ser simples ou composto. O que a gente vai entender como simples? Simples quando só tem apenas um verbo, composto quando tem mais do que dois verbos, né? Mais do que um verbo. Aí já se torna composto. Vamos descer mais um pouquinho aqui, pra gente acompanhar bonitinho. Aí eu trouxe um exemplo. Frase é o emaranhado de palavras com sentido completo, que não necessariamente precisa ter um verbo para ter sentido. Então, por exemplo, quando eu digo socorro, é uma frase com sentido completo. Alguém precisa de ajuda e pede pro socorro. Claro que existem frases com os verbos, mas quando isso ocorre, essa frase é constituída de orações. Beleza? A partir daí, eu trago o exemplo 2. Oração é toda construção linguística. Como assim, Dionísio? É aquela que contém um verbo ou uma locução verbal. Opa! Mas não acabamos de dizer que a frase também pode conter verbos? Pois bem, dentro de uma frase, podemos ter uma ou mais orações. Então, exemplo, socorro, eu preciso de ajuda. Nessa frase aí, o que nós temos? Uma oração, eu preciso de ajuda. Ou seja, todas as vezes que tivermos um verbo dentro da frase, temos uma oração. Foi isso, gente? Não? Com isso, nós vamos começar a nossa aula, que está lá no nosso capítulo 5, da página 98. Definição de sujeito. Então, vamos pensar. Em análise sintática que eu disse ainda há pouco, o sujeito é um dos termos essenciais da oração. Geralmente, responsável por quê? Por realizar ou sofrer uma ação ou estado. Então, quando eu corro, quando eu falo, quando eu sinto dor, então eu tenho aí uma ação e tenho estado. Na língua portuguesa, o sujeito guia a terminação verbal em que? Em número e pessoa. E é marcado pelo caso reto, quando são usados pronomes pessoais. Vamos relembrar, né? Dos pronomes. Muito bem. A partir daí, eu vou começar a mostrar para vocês os tipos de sujeitos. Então, nós temos a classificação aqui, desse ladinho. Simples, composto, determinado, indeterminado, inexistente. Ou seja, oração sem sujeito. Agora, vamos ver cada um deles. Quando eu digo sujeito simples, ele possui apenas um núcleo. Então, Deus é perfeito. Eu pergunto ao meu verbo, quem é perfeito? Deus. Então, Deus é o meu sujeito. Na segunda oração, eu tenho... Então, vocês estão vendo que toda vez que eu pergunto ao verbo, eu encontro o meu sujeito. Pode ele ser simples, ou pode ser composto, ou pode ser indeterminado, ou pode ser uma oração sem sujeito. Vamos por partes. No exemplo aí, opa, fugiu aqui. Então, no exemplo do sujeito simples, já entendemos. Só tem um núcleo. Sujeito composto possui dois ou mais núcleos. Então, vamos aos exemplos. As vacas brancas e os touros pretos pastavam. Quem pastavam? As vacas brancas e os touros pretos. Então, aí eu tenho dois núcleos. Logo, eu tenho o sujeito composto. Depois, fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. O que são agravantes das doenças daquele povo? Perguntei lá o meu verbo. Fome e desidratação. Então, eu tenho dois núcleos. Logo, eu tenho o sujeito composto. Beleza, galerinha? Depois, eu vou para... Observe os tipos de sujeito também. Aí eu coloquei oração sem sujeito. Eu tenho o verbo haver, no sentido de quê? De existir, de ocorrer, tempo passado. Ou eu tenho o verbo fazer, indicando tempo ou temperatura. O verbo ser ou estar, indicando tempo. Então, para as orações sem sujeito, eu tenho esses três tipos de verbos. Haver, fazer e ser ou estar. Exemplo. Havia alunos sonolentos. Faz dez anos que não a vejo. É cedo ainda. O ezinho do verbo ser, né gente? Está muito quente aqui. Certo? O verbo estar, indicando tempo. O verbo ser é cedo ainda, indicando tempo. Faz dez anos que não vejo. Fazer, indicando tempo ou temperatura. Havia alunos sonolentos. O verbo haver, no sentido de existir. Ó, existia alunos sonolentos. Ok? Do lado, posição do sujeito na oração. Dependendo da posição dos seus termos, a oração pode estar na ordem direta. Então, aqui ó. O sujeito aparece antes do predicado, como eu já tenho dado os exemplos aqui em cima. Aí tem. As crianças brincavam despreocupados. Quem brincava despreocupado? As crianças. Sujeito às crianças. E ó, o que já está indo após o meu sujeito, está completando o meu sujeito, eu chamo de predicado. Porém, só vou dar ênfase em predicado nas próximas aulas, tá bom? Voltando para o meu sujeito. Sujeito na ordem inversa. O sujeito aparece depois do predicado. Então, vamos ver isso. Ó, brincavam despreocupado as crianças. Continuo perguntando o meu verbo. Quem brincava despreocupado? As crianças. Então, já achei o verbo no final da minha... Já achei o sujeito no final da minha frase, tá? Bom, com isso, nós vamos para lá. Atenção ao sujeito indeterminado. Então, já falei de sujeito simples, sujeito composto e oração sem sujeito. Agora, vamos falar do sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado, esse tipo de sujeito não aparece explícito. Ou seja, ele não aparece de cara numa oração por ser impossível determiná-lo. Mas, apesar disso, sabe-se que existe. E como que ele existe? Ele existe com o verbo na terceira pessoa do plural. Dizem que a família está falindo. Alguém diz, mas não se sabe quem. Então, eu tenho o verbo aqui, ó. Dizem, tá? Disseram que morreu do coração. Fizeram ou trabalho. Então, eu tenho a terceira pessoa do plural, não é? Quem disse? Dizem, eles ou elas. Não sei, né? Verbo na terceira pessoa do singular, mais o ser. Que é índice de determinação do sujeito. Precisa-se de mão de obra especializada. Não se pode determinar quem precisa. Apesar que eu vou trabalhar mais, a gente hoje, até no nosso livro lá, tem mais é sujeito simples e composto. Tá bom? Mas, no decorrer das nossas aulas, a gente vai ver exercícios voltados para os outros tipos de sujeito. Então, vamos memorizar. Ó, tipos de sujeito. Então, eu tenho sujeito simples, regra. Uma palavra, um núcleo. Exemplo, a linda mulher chegou cedo. Verbo, chegou. Quem chegou cedo? A linda mulher. Composto, duas palavras, dois núcleos. O menino e a menina chegaram. Quem chegou? O menino e a menina. Dois núcleos. Indeterminado, escondido no verbo. Ó, eles chegaram cedo à festa. Verbo na terceira pessoa do plural. Eles chegaram cedo à festa. Oculto ou elíptico. Eu tenho eu, tu, ele, nós e vós escondidos no verbo. Chegamos cedo à festa. Quem chegou? Nós. Cheguei cedo à festa. Quem chegou? Eu. Então, aqui o meu sujeito não aparece. Em alguns livros de língua portuguesa, vocês vão achar escrito sujeito oculto, ou em outras, elíptico. É a mesma coisa, tá? Depois, inexistente ou oração sem sujeito. Fenômeno da natureza, verbo haver no sentido de existir e fazer, tempo decorrido, que eu acabei de mostrar no slide acima. Então, choveu muito ontem, fenômeno da natureza, com o verbo chover. Havia muitas pessoas lá, o verbo haver no sentido de existir, ó. Existiam muitas pessoas lá. E faz dois anos, fazer com tempo decorrido, que também já foi explicado pra vocês. Foi? E aí, se liga nas próximas aulas. Olha aí. Então, nas aulas do dia 15, nós vamos estar trabalhando, que é a aula de hoje, que eu estou dando, com o livro da página 98 de língua portuguesa, tá? Está indo também, vocês já pegaram, a folha extra com as atividades do dia 15 ao dia 17, que são atividades voltadas para esse nosso novo capítulo. E também, vocês têm que fazer as atividades do SAIS, que é aquelas tarefas online, porque eu também estou copiando, eu estou ali acompanhando, hein, quem está fazendo. Dia 16, correções das atividades do livro, que eu vou estar aqui com vocês fazendo as correções. Dia 17, resoluções das atividades da folha extra. E no dia 22, a gente vai estar falando dos tipos de predicados. Até lá, né, uma boa semana pra vocês. Isso vai passar. Fique com Deus e estou morrendo de saudades de vocês. Até a próxima aula.